Ricardinho Rego comenta sobre o estado mental de Vanessa Lopes no BBB24 Ricardinho Rego, ex-namorado de Vanessa Lopes, falou sobre o comportamento da tiktoker no BBB24, expressando preocupação com o estado mental da jovem de 24 anos devido ao confinamento. Em uma sessão de perguntas no Instagram, Ricardinho respondeu a uma questão sobre Vanessa, afirmando que ela claramente não está bem e que o confinamento e o jogo estão afetando sua saúde mental. Ele manifestou seu apoio para que ela se recupere e mostre quem realmente é. Além disso, Ricardinho criticou as pessoas que fazem memes sobre Vanessa, destacando o impacto negativo que o reality show está tendo sobre ela. Ele reforçou sua opinião em um comentário no Instagram, salientando que Vanessa não está bem e que não está agindo como um personagem. Mas sim precisando de ajuda. As declarações de ex-namorado geram reflexões sobre como a participação em um reality show pode afetar a saúde mental dos participantes, principalmente em um ambiente de confinamento intenso como o do BBB24. Obrigado. Obrigado.